Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, esse vídeo é referente à semana 4, então, da cartografia temática. Lembrando que nós já invertemos um pouco aqui o programa, então alguns desses temas foram tratados em ordem invertida, e inclusive as variáveis visuais que estavam aqui, e então elas foram tratadas na semana 3, e agora os tipos de mapa que estavam aqui na semana 2 estão sendo tratados na semana 4. Muito bem, então vamos ao material. Seguindo, então, pelo próprio livro de cartografia temática, vamos abordar aqui, então, os principais tipos de mapa, as abordagens deles e a nomenclatura que é usual para esses tipos de mapa. Os mapas temáticos, então, eles apresentam assuntos diferentes, e a forma como a gente classifica os mapas temáticos se dá, em geral, em função do principal tipo de dado que a gente está apresentando e da forma como a variável visual é empregada. Aqui, eu recomendo que vocês leiam esse artigo da professora Roseli Parkela e do professor Viterri, que no Brasil é uma das melhores e principais referências sobre os principais tipos de mapa. Então, aqui, eu trago um pouco do que eles apresentaram, mas quem quiser ter uma visão melhor pode ler esse trabalho, que é muito citado, quando o assunto é os principais tipos de mapa. Bom, no que se refere ao tipo de dado, a informação que a gente está tentando representar, os mapas temáticos, eles podem ser agrupados em dois grupos, que seriam os mapas quantitativos e os mapas qualitativos. Os qualitativos traduzem ideia de seletividade, lembrando que a seletividade pode ser associativa, toda vez que num grupo de indivíduos diferentes, eu localizar ou quiser mostrar que existem alguns que possuem características de ligação, a gente chama de seletividade associativa. E quando eu trato o conjunto dos meus dados como se todos eles fossem diferentes, a gente fala de seletividade dissociativa. E os mapas quantitativos traduzem ideia de quantidade, que pode ser absoluta ou relativa ou normalizada, e ordem, que pode ser uma ordem imposta, uma ordem natural. Como a gente já falou em outro momento. Bom, a família dos mapas quantitativos é grande. Então, a gente tem o mapa curoplético, isarrítico, o mapa de calor, o RET, o isoplético, os símbolos proporcionais, o mapa de anamorfose, os mapas de fluxo e densidade de pontos. Talvez, aqui, esses são os principais tipos. Não quer dizer que são 100% dos tipos. A gente vai ver que existe uma mescla de formatos, de dados e variáveis visuais, que muitas vezes dificultam a gente identificar exatamente qual é o nome daquele tipo de mapa e dar uma classificação para ele. No que diz respeito aos mapas que representam qualidade, aqui nós temos só o mapa corocromático. Então, aqui vem um fluxograma, dizendo os principais tipos de mapa, apresentado pelo DENT, um pesquisador norte-americano. Existem várias propostas semelhantes a essa, apresentada por outros autores. Essa é a do DENT, que faz parte daquela corrente norte-americana, como eu comentei com vocês. Então, aqui, uma divisão dos principais tipos de mapa, em mental, tangível e virtual. E aqui, então, os mapas de referência, que seria uma cartografia sistemática, e depois os mapas temáticos, compondo uma outra linha, onde o próprio DENT trabalha. E aí, dentro dos temáticos, essa divisão, uma proposta de divisão, como vocês viram aqui, do qualitativo e o quantitativo sendo dividido ainda em outros dois grupos, de mapas quantitativos univariados e mapas quantitativos multivariados, que aqui a gente vai ver, tem a ver com a cartografia de síntese. Bom, eu não vou apresentar aqui um mais importante do que o outro, aqui foi apenas a forma como eles foram organizados. Então, quando eu falar primeiro, segundo, eu não estou estabelecendo uma hierarquia nos tipos de mapa, mas apenas a forma como eu coloquei e dispus aqui os tipos no texto. Então, primeiro, aqui, nós vamos falar sobre os mapas coropléticos, que utilizam as variáveis visuais a cor enquanto valor, cor enquanto saturação e cor enquanto matiz. Mas é importante primeiro lembrar que isso aqui, na verdade, essa variável cor, ela é muito ampla, tem uma diversidade muito grande. Então, quando a gente fala de mapa coroplético, nós estamos falando dos mapas que utilizam a cor enquanto valor, saturação ou matiz, mas de forma análoga a variável visual valor lá do Jacques Bertin. Para relembrar, então, o que isso significa, então, eu vou passar aqui rapidamente, a primeira delas é a variável visual cor enquanto matiz, que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para facilitar a percepção, a visualização. Então, as variações no matiz, quando a gente trabalha com matiz com uma grande distância lá em H, nós obtemos esse efeito visual de distinção de cores diferentes realmente, de diferentes matizes de cores. Mas quando a gente trabalha com variações no matiz lá em H, menores, como, por exemplo, 20 ou 10, a variação é no matiz, mas nós obtemos um efeito similar ou análogo à variável visual valor. Ou seja, a gente começa a traduzir uma ideia de hierarquia ou quantidade ou de hierarquia e opostos. Como está posto aqui, que peço desculpas pelo erro, da variável hot to code. Aqui saiu o hot do code, mas é to aqui. No restante do livro, eu até fiz uma pesquisa e está correto. Bom, tem então a variável cor, que pode funcionar sim, mas também a variável visual saturação, proposta pelo Bertrand, depois revista por Slocum, que também pode funcionar traduzindo a ideia de quantidade ou hierarquia. Dependendo de como a gente trabalha com essa variável visual, a gente obtém esse valor, esse efeito, que é análogo ao da variável visual valor. Então, veja, quem está funcionando aqui é a variável visual saturação, é a saturação que está funcionando, mas o efeito é o da variável visual valor. Então, e a própria variação de valor, que é aquilo que o próprio Bertrand previu inicialmente, e a variável visual valor nada mais é do que a intensidade do fenômeno com o mesmo matiz de cor, indo do tom mais fraco ao tom mais escuro, dentro desse matiz, com a adição de branco e preto ao matiz, ou sem nenhum matiz, como no caso da representação acromática. Muito bem, então o mapa coroplético, ele trabalha utilizando, ele pode utilizar o valor, a cor e a saturação, e o matiz, mas de formas análogas à variável visual valor, ao efeito da variável visual valor. Nesse tipo de mapa, os dados são envelopados, em geral, então, nós lidamos com dados envelopados. Por unidade espacial, que em geral são polígonos, unidades de área, apresentados por classes de valores, então os dados não são apresentados individualmente, mas sim agrupados em classes de valores. Vale lembrar que essas classes de valores, elas têm um capítulo à parte, no livro de cartografia e também na disciplina, essa noção de classes de valores, ela vai ser trabalhada aqui no tratamento de dados, no capítulo sobre o tratamento de dados, aonde aqui a gente tem discretização de dados, um capítulo sobre, um item sobre discretização de dados, aonde se explica como formar classes, como definir intervalos de classe, quais os métodos estatísticos que podem ser utilizados para isso. Bom, mas o que seria o dado envelopado, então? Um dado envelopado é quando a sua coleta foi feita espacialmente de forma pontual ou individual, porém a forma de divulgação do dado é agrupado por unidade territorial. Então, exemplo, o IBGE, ele faz a coleta nos domicílios. Então, eu poderia ter para cada domicílio essa informação de quantas pessoas tem ali, por exemplo. Mas o IBGE não divulga isso pontualmente, ele não dá o endereço de tal forma que eu possa fazer a geocodificação, ou seja, descobrir o endereço daquela casa e localizar aquela quantidade ou aquela pessoa. Então, o dado é coletado individualmente, mas na hora de divulgar o dado, ele é divulgado por um agrupado. Ele é agrupado, nesse caso, por uma unidade espacial, que é o setor sensitário. Então, eu não sei mais o que tem dentro daquele polígono. eu não sei mais a localização específica de cada item dentro daquele polígono. Eu agora sei o polígono, mas eu não sei mais se eu tiver que separar uma pessoa, a faixa de renda de um dos moradores que está dentro daquele polígono, eu não tenho mais. Mas o dado foi coletado, a renda, por exemplo, para cada morador que está ali, ou pelo menos para cada família. Mas na hora que eu vou representar isso, eu represento pela unidade de setor sensitário ou município, é como se eu estivesse diluindo dados, espacializando. Aquela pessoa que dentro daquele setor sensitário ou aquele domicílio, vou usar um outro exemplo, aquele domicílio que dentro do setor sensitário tinha sete banheiros, dentro do mesmo setor sensitário tem um outro domicílio que tem três banheiros e tem um que não tem nenhum banheiro. Quando o dado é divulgado, ele é divulgado para 400 domicílios, a gente sabe que tantos têm banheiro. Então, eu deixo de conhecer individualmente o dado e vou ter que representar ele para toda a unidade, para aquela unidade como um todo. Bom, os mapas coropléticos, eles são mais utilizados para descrever quantidades relativas e normalizadas. Vamos lembrar aqui a fala do Bertin e a fala do professor Marcelo Martinelli que quantidade, quando ela é absoluta, a gente deve dar preferência por utilizar a variável visual tamanho. Bom, quando os valores serem representados são ajustados às áreas do mapa que efetivamente apresentam os dados, esse mapa coroplético recebe um outro nome, ele passa a ser chamado de mapa dasimétrico. Um mapa dasimétrico muito comum é o de densidade demográfica. Em geral, a gente vê os mapas de densidade demográfica, inclusive no Brasil nós temos 98% dos casos, ou se não, até mais, nós calculamos densidade demográfica dividindo a população pelo território daquele município ou estado. Mas, se a gente pensar no município, por exemplo, nem tudo que está ali é inevitável. Então, muitas vezes, a densidade demográfica, um município que é, por exemplo, muito rural e muito grande, então, às vezes, a população está muito concentrada na área urbana e aí, quando você faz o cálculo da densidade demográfica, você dilui aquela população para aquele território gigantesco e tem a impressão de que a densidade demográfica é baixa. Enquanto que um segundo município que tem a mesma população, mas que tem um território muito menor, mas que tem a mesma concentração de pessoas na área urbana, ele ficaria com a densidade demográfica muito maior. Como se os municípios fossem diferentes do ponto de vista da densidade demográfica, mas, na verdade, não são, porque na área urbana a densidade é a mesma, o que muda é o território dos municípios, a área que não está ocupada por pessoas. Então, quando é feita essa correção, esse tipo de mapa que tem a correção, que a densidade é calculada corrigindo-se as áreas vazias, se chama mapa dasimétrico. Esse aqui, então, é o mapa curoplético, estão aqui utilizando uma superfície discreta, que são os polígonos, e aqui a variável visual valor propriamente dita. Eu poderia obter um efeito muito parecido com esse, mais uma vez, utilizando a saturação, dependendo de como eu regulasse a saturação, o elemento visual e a saturação, e dependendo de como eu regulasse, também eu poderia obter um efeito parecido com esse, utilizando a variável cor. matiz. Aqui, a densidade corrigida, então, um exemplo de mapa dasimétrico, de uma área urbana em que se elimina todos os vazios, para a gente ter uma ideia de como que realmente é a densidade. Então, é bem importante fazer isso, para ter uma ideia real da densidade. Bom, um segundo tipo de mapa é o isarrítmico, que utiliza a variável visual cor enquanto valor. Mais uma vez, o professor Jacques Bertin, ele falava somente em valor. Então, aqui a gente faz separação, porque outros autores contextualizam a cor que ela pode, enquanto matiz, funcionar como valor. Então, para poder fazer essa diferença, a gente fez esses dois pontos aí, apresentando as três instâncias da cor e as suas particularidades. Muito bem, eles são utilizados para representar fenômenos zonais, assim como o mapa coroplético, e em geral derivam de modelos digitais numéricos. O que seriam esses modelos digitais numéricos? A gente já apresentou lá no começo, quando a gente falava sobre superfícies discretas, a gente viu um modelo de superfície contínua. Então, como o modelo digital de elevação, como... Deixa eu tentar localizar aqui rapidamente. Na forma espacial aqui, a gente tem uma figura de superfície contínua aqui com a representação do tipo hot to cold. E aqui, também, esse aqui, o caso da epsometria funcionando como um mapa isarrítmico. Então, superfície contínua. Então, o modelo digital de elevação é, o modelo de precipitação é, o modelo de temperatura é. As quantidades, nesses casos, que foram estimadas para cada pixel, elas são agrupadas por faixas de valores. Então, elas são discretizadas em intervalos discretos, como vocês viram aqui. Então, eu apresento uma determinada cor, ou, nesse caso aqui, funcionando como um valor, mas na função hot to cold. Então, eu tenho aqui uma cor que representa um agrupamento de dados, de uma faixa específica de valores. Então, isso aqui é, eu estou discretizando. A superfície do terreno não está assim lá, sou eu que estou discretizando, que estou criando essas classes. Cada intervalo de valores é associado a uma tonalidade, podendo utilizar mais de um croma, como nós acabamos de ver ali, indo croma vermelho, aqui avermelhado, ao croma verde, e aí você tendo aqui o efeito hot to cold, as regiões mais frias, as regiões mais quentes, e aqui como sendo as regiões mais elevadas. Então, aqui aparece corretamente o nome da variável. Bom, um outro tipo de mapa é o mapa de calor. Esse mapa de calor não aparece por exemplo em algumas referências bibliográficas. Então, é menos usual esse termo, dependendo da corrente, por exemplo, de trabalho. Bom, eles são semelhantes aos mapas isarrítmicos, porém, eles representam um fenômeno a partir de superfícies contínuas, os valores não discretizados. Então, aqui há uma continuidade do fenômeno, não há o estabelecimento de classes discretas de valores. Em geral, eles utilizam mais de um matiz de cor. Os mapas isarrítmicos e de calor, quando empregam cores quentes e frias, também são chamados de mapas hot to cold. aqui, então, é um mapa de calor com uma associação isoplético. Então, aqui, além da tonalidade avermelhada e azulada aqui, indicando áreas fortes e áreas fracas do fenômeno, ainda tem a presença das isolinhas que vão formar o tal do mapa isoplético. Aqui, somente o tal do mapa de calor, o hat map, que nada mais é do que mostrando a concentração. Isso aqui, a gente obtém normalmente, nesse caso aqui, utilizando uma ferramenta de kernel. Então, você tem o fenômeno e aí, normalmente, nesses casos aqui, o que se faz, o fenômeno são esses pontos que aqui estão. Então, aqui roda-se uma ferramenta chamada kernel e o kernel cria esses mapas de calor. Então, também tem gente que fala mapa de kernel. bom, outro tipo de mapa, então, agora, o isoplético. Eles, em geral, eles derivam dos modelos digitais numéricos. Mais uma vez, modelo digital de elevação, quando a gente olha, vê só as curvas de nível, nós estamos falando de um mapa isoplético. Quando a gente vê somente as linhas, por exemplo, de temperatura, para poder mostrar o calor, ou a temperatura média, então, as isotermas ou as isoietas, que vão, por exemplo, ser utilizadas para representar a precipitação. E tem outras isos aí. A isolinha, que a gente também conhece como curva de nível, no caso da topografia do relevo, então, é uma isolinha. Curva de nível é um tipo de isolinha. Essas isolinhas, elas são obtidas normalmente por processo de interpolação. Quando a gente usa o software, normalmente, isso é bem mais fácil de fazer, bem automático, obter essas isolinhas. E por que que às vezes a gente tem que trabalhar com essas isolinhas? Eu vou tentar aqui, eu vou fazer uma pausa para poder puxar o QGIS e ver se tem um modelo ali para poder mostrar como faz. Mas porque muitas vezes a gente tem um modelo digital numérico, por exemplo, da precipitação e a gente quer sobrepor isso a um determinado uso ou a um outro tema. Então, nesse caso, a gente converte o modelo para um formato isoplético e sobrepõe ele a um outro tema, como, por exemplo, o uso da terra, como, por exemplo, o próprio relevo, como, por exemplo, a vegetação, para poder mostrar a associação que existe entre duas variáveis, como a precipitação e a vegetação, a precipitação e o relevo, a temperatura e o uso da terra e por aí vai. Então, nós temos vários tipos de isolinhas, a isoieta para a precipitação, a isoterma para a temperatura, a isogônica para a inclinação magnética, campo magnético, isobárica para a pressão, isobatimétrica para a profundidade, isoaltimétrica e por aí vai. Até isocrime a gente pode pensar e interpolar o fenômeno e representar os isocrimes. Então, vou fazer a pausa e vou mostrar a criação dessas curvas. Bom, aqui então, para poder mostrar o efeito e a produção das isolinhas, nesse caso, eu tenho aqui ponta grossa e se eu quisesse sobrepor aqui um outro tema, eu vou usar um modelo qualquer, vou usar aqui esse modelo de estado de elevação, mas poderia ser o modelo digital da precipitação, poderia ser o modelo digital da temperatura e se eu quisesse mostrar aqui como fazer essas curvas de nível, nesse caso, seriam as curvas de nível, essas isolinhas, então, a partir do momento que eu tenho aqui o recorte, uma camada que é matricial e que é um modelo digital de elevação, um modelo digital numérico, aqui na função de raster, a gente pede para extrair e o contorno, e aí ele faz isso, aqui ele está sugerindo 10 metros, eu vou colocar 20 metros para a camada de elevação, para ver se ele faz um pouco mais rápido, porque esse modelo pode demorar um pouco, então, o algoritmo está processando, 8%, 10%, vamos ter que esperar, depois eu vou mostrar também aqui como, por exemplo, um modelo de precipitação. Bom, ele concluiu aqui, então, olha, o modelo e o que ele gerou por cima, que são as, nesse caso, as curvas de nível, e eu posso tirar agora isso, esse modelo, e utilizar isso sobre uma determinada área, com um assunto qualquer, poderia ser, por exemplo, o uso da terra, sobreposto a essa camada, então, esses mapas isopléticos, eles têm essa característica, vou fazer uma segunda pausa, e vou mostrar, esse aqui, então, é um segundo modelo, esse modelo foi baixado lá no World, Google Earth Engine, é um modelo de precipitação, médio, aí, de 1961 até 1990, aqui, o Paraná inteiro, então, mais uma vez, se eu quisesse sobrepor a precipitação, a, por exemplo, ao modelo digital de elevação, vou puxar aqui o Google Terrain, que está aqui por baixo, na verdade, já, eu teria duas possibilidades, uma delas, se eu quisesse mostrar aqui a relação entre precipitação, e, por exemplo, a Serra do Mar, eu teria duas possibilidades, uma, é colocar este modelo por cima, e adicionar uma certa transparência para ele, então, aqui, eu tenho uma opacidade, eu posso reduzir isso, e aí, eu teria essa percepção do fenômeno, com um certo grau de transparência, mas veja que, às vezes, isso não é suficiente, então, o que normalmente se faz, é, extrair, né, né, as, nesse caso, como é a precipitação, as isoietas, né, então, eu vou extrair aqui isoietas a cada, por exemplo, 100 milímetros de precipitação, né, e não sei quanto tempo isso vai demorar, portanto, eu vou dar um pause no vídeo novamente. Ok, ele finalizou, então, a extração, então, mais uma vez, eu posso agora retirar, né, o modelo, né, e aí, né, ter aqui a variável, né, que é a precipitação, só que representada a partir de linhas, que nesse caso, ganha o nome de isoieta. Essas linhas aqui, elas precisariam ser suavizadas, né, elas estão aqui em função, com efeito serrilhado, que é em função da resolução do modelo que é utilizado, né, esse modelo tem uma baixa resolução, é um modelo da World Biocline, então, aqui, e também, aqui, ele poderia ser trabalhado, né, a cor da linha, a espessura da linha também, né, para poder melhorar a percepção do fenômeno, né, então, no caso da chuva, né, até mesmo, se eu quisesse utilizar aqui uma linha azul, né, eu poderia, né, mas veja que ele ficou com, né, muitos detalhes em alguns locais, né, e muito serrilhado, que é em função da resolução do modelo, mas, eu poderia usar, para poder mostrar, olha, a chuva, né, e, inclusive, colocar aqui os rótulos, né, com os valores de precipitação, para poder, é, a pessoa se orientar, em relação a como que está variando o fenômeno aqui no espaço. Muito bem, então, é, falei agora do isoplético, né, a, outro tipo de mapa é o de símbolos proporcionais, muito utilizado também, né, a variável visual, nesse caso, é a variável visual do tamanho, né, e, em geral, é utilizado para a quantidade absoluta, mas pode ser utilizado também para a ordem, apesar de que para a ordem, a gente pode usar lá o coroplético, também, né, que, em geral, é mais, mais usual. Eles podem empregar figuras geométricas ou pictóricas, os pictogramas são as figuras que tentam lembrar o assunto que está sendo retratado, né, e apresentar mais de um tema simultaneamente, né, então, aqui, por exemplo, pode ter aqui a sobreposição de uma circunferência com o diagrama setorial, né, e a disposição dos símbolos do mapa é feita em função dos critérios de um critério predefinido, como que eu vou colocar esse símbolo, por quê? Porque esse símbolo, ele acaba, se eu pensar e observar um pouco mais em detalhe, eu vou ver que ele foi implementado pontualmente, em algum local do mapa. Então, na hora de colocar ele aqui no mapa, eu também posso escolher se eu quero que ele fique, por exemplo, no centro, né, ligado ao centróide do polígono, que é o centro de massa desse polígono, se eu quero deslocar ele um pouco mais para a direita, mais para a esquerda, né, para o nordeste, noroeste, né, então, a gente tem a opção de escolher como que a gente vai fixar, como que a gente vai ancorar esse símbolo, que neste caso aqui é uma circunferência, veja, circunferência variando de tamanho, é o mesmo símbolo, símbolos proporcionais, então, ou seja, é o mesmo símbolo com tamanhos diferentes, para poder indicar as quantidades diferentes que existem. Aqui no caso, a referência à população e a associação ao diagrama setorial ou gráfico de pizza, né, vou também mostrar como que fica isso aqui no QGIS, como que é feita essa implementação, apesar de que em outro momento também já mostrei, né, mais uma vez. Bom, aqui no QGIS, então, eu acabei de carregar aquela camada que eu já disponibilizei para vocês, né, dos municípios do Paraná, são dados do IBGE, os limites municipais do IBGE, e na tabela de atributos, consta lá, então, a população total, a urbana e a rural. Como que é feito, então, o mapa de símbolos proporcionais? Aqui no QGIS, na função de diagramas, tem várias funções aqui na função de diagramas, a gente escolhe, se eu quiser trabalhar com uma circunferência, né, o gráfico de pizza, defino o atributo que será representado, né, que nesse caso aqui eu poderia fazer a urbana, a rural ou a total, vou fazer aqui a total, né, posso definir uma cor para essa simbologia, para esse símbolo, né, e aqui no tamanho, especificamente, ao invés de escolher tamanho fixo, e todas as circunferências teriam o mesmo tamanho, a gente escolhe o tamanho escalonado, escolhe o atributo que a gente quer representar, pede para poder encontrar o valor, que é o maior valor disponível na tabela de atributos, nesse caso aqui é a população de Curitiba, e escolhe um tamanho, escolhe também a forma de proporcionalidade, que eu já expliquei também quando falei das variáveis visuais, né, então, esse é o efeito obtido. Já expliquei, não vou explicar novamente aqui, a questão de usar outras escalas, né, com outros expoentes. E depois a gente pode escolher ainda, como eu já comentei, aonde que vai ficar o posicionamento, a ancoragem disso. Se é ao redor do centroide, né, se é dentro do polígono, se eu vou obrigar que isso fique, né, materializado dentro do polígono, ou fora do centroide, ou usando o perímetro. Então, o posicionamento também é definido, de tal forma que ele vai, na execução do algoritmo, manter isso. Dando sequência, então, outro tipo de mapa conhecido aí do ensino médio, do ensino fundamental, é o mapa de anamorfose. É a variável visual tamanho que vai funcionar, o tamanho dos objetos que vai, mas só que, neste caso, ela está associada à área ocupada pelos polígonos. Então, ela deforma, não uma figura, como uma circunferência ou como um pictograma, mas ela deforma a própria área proporcional, a grandeza a ser representada. e o efeito, então, são esses que vocês estão vendo aí, por exemplo, diferentes formas no Brasil de agricultura familiar, como é que ela vai se concentrar, né, mais ou menos, e população. Repara que nem sempre a percepção, se você chegasse, por exemplo, numa sala de aula, com ensino médio, e dissesse que isso aqui é o Brasil, e a população do Brasil, provavelmente a percepção não seria muito boa. E também fica difícil uma associação, a geração de um padrão mental, porque, por exemplo, aqui, o estado de São Paulo, né, ele fica muito, ficou muito deformado, né, assim como o Amazonas e outros estados, e aí até mesmo a própria percepção do fenômeno, às vezes, é um pouco dificultada com os mapas de anamorfose. Então, cuidado com o uso dos mapas de anamorfose. Eu não vou apresentar aqui, mas o QGIS tem lá um plugin, que é para anamorfose. Se não me engano, o nome dele é Frog, deixa eu só ver se é isso mesmo. Muito bem, não se chama Frog, se chama Cartogram, então você vem aqui em gerenciar, instalar complementos, e procura por anamorfose, pode escrever anamorfose aqui, ou pode escrever Cartogram, que é o termo em inglês para anamorfose, e aí ele tem aqui para gerar mapas de anamorfose, é um plugin. Então, é um plugin antigo, né, que foi desenvolvido lá por esse Carson, e ele gera uma deformação. No passado, então, ele tinha outro nome. Bom, uma vez instalado, ele vai estar aqui disponível no menu de vetor, e eu rodei ele aqui, ele deformou, porque ele faz interações, você pode definir a quantidade de interações, ou seja, a quantidade de vezes que ele vai rodar, para definir aqui, eu coloquei um erro máximo aqui de 10%, e o número de interações máximas de 10%, para poder calcular aqui as deformações, e coloquei a população rural, então, ele deformou ali, você veja que, no caso, Curitiba desapareceu, praticamente aqui ficou bem deformado aqui, porque praticamente mais urbano, então, ele encolheu. Os outros municípios não sofreram tanto assim, porque a porcentagem aqui, para esse conjunto de dados, quem sofreria maior deformação, realmente, era Curitiba aqui e Pinhais. Então, a ferramenta que pode ser utilizada, com uma certa moderação, é até interessante, mas lembrando que essa percepção, ela nem sempre é tão fácil assim, para, principalmente, dependendo do momento em que você fizer essa apresentação para os alunos, isso pode se transformar em uma tarefa de edifício, compreensão. Então, usem com moderação. Um outro tipo de mapa, então, são os mapas de fluxos, os flow maps. Eles também, denominados mapas dinâmicos, representam quantidades que são comuns a duas ou mais localidades, que podem ser contínuas, lado a lado, contíguas, ou não. Em geral, eles descrevem fluxos de pessoas, fluxos de informações, fluxos de dinheiro, fluxos de recursos, no tempo e no espaço. A intensidade dos fluxos pode ser caracterizada pela variável visual tamanho. Então, se nós pegarmos a literatura clássica da década de 70 até a década de 90, esses fluxos, normalmente, eram desenhados com o uso da variável visual tamanho, que altera a largura da linha, ou seta, que une as duas localidades, ou até a própria localidade. também pode ser utilizado a variável cor enquanto valor para expressar a intensidade do fenômeno em cada local. Então, aqui tem um exemplo na figura 84. E a cor matiz pode ser utilizada quando você tem tipos diferentes de fluxos, né? Então, você pode usar vários recursos aí. Bom, esses mapas, eles são denominados aí de mapas dinâmicos, né? Mapas de fluxo, aparecem mais ou menos assim nos livros. E em relação à bibliografia que eu comentei com vocês, típico da década de 70, 80, 90, início dos anos 2000. Então, indicando aqui essa seta tem tamanhos diferentes, mas a ideia é mostrar fluxos, né? Então, esses são os mapas dinâmicos ou mapas de fluxo. Porém, hoje nós temos recursos, né? Que permitem realmente a construção do dinâmico, né? Que é mostrar realmente a variação no tempo do fenômeno. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu vou dar novamente pausa porque demora um pouco para carregar. Bom, eu cliquei ali então e ele vem para esse Blue Shift. que, na verdade, é uma ferramenta, né? Desenvolvida para você produzir mapas dinâmicos. Então, isso aqui é o tal do mapa dinâmico. Realmente, o mapa dinâmico, né? Então, esse aqui, este mapa aqui, ele está mostrando a origem dos imigrantes que foram para os Estados Unidos para cada ano. A principal origem dos imigrantes. Então, para cada ano, aqui ele vai dizendo qual o país que mais contribuiu, né? A quantidade de imigrantes, né? E aqui a origem desses imigrantes. Reparem que ele está usando realmente projetando a ideia de fluxo. de fluxo. Não usa variável visual tamanho. Ele usa aqui esses recursos que são os recursos hoje de gift, flash, recursos de HTML que permitem isso. Ele é uma ferramenta, né? Eu nunca produzi meus próprios mapas utilizando essa ferramenta, mas dá para fazer o login, dá para se cadastrar e dá para poder criar mapas. Ele tem ainda a possibilidade de ao invés de utilizar aqui o planisfério, o planisfério como vocês estão vendo aqui, de apresentar na forma de globo, representar os dados na forma de globo. Confesso que eu nunca testei e ele ainda vem com uma um aviso de site não seguro. então não estou aqui indicando que ninguém faça, né? Não sei que queira realmente experimentar e correr o risco aí de produzir, de acessar esse tipo de material. Eu verifiquei se não existia esse tipo de plugin já implementado para a QGIS. Não tem essa ferramenta disponível. Então aqui o exemplo também dele um outro tipo de fluxo aqui, né? Ele visto em perspectiva 3D, né? E ele trocando aqui inclusive para o globo realmente, né? E dando aqui o fluxo, tá? Então tem essa possibilidade. E também dá para fazer o mapa 2,5D o perspectiva 2,5 que eu já vou mostrar daqui a pouco. bom, o QGIS ele tem uma ferramenta para isso que é o timeline dele, né? Já vou localizar aqui e já vou mostrar para vocês. Vou fazer uma pausa aqui. Então a ferramenta do QGIS é um complemento no QGIS que se chama Time Manager que é esse que está aqui embaixo já ativo e nós precisamos ter na tabela de atributos então aqui para cada data na verdade nós temos que ter os dados organizados o data tem que ter aonde tem a data daquele fenômeno específico para que ele possa fazer representação existem vídeos no YouTube também mostrando como configurar o Time Manager e dá para exportar isso e utilizar em apresentações em aulas aqui eu peguei os casos codificados de COVID então quando eu coloco aqui eu posso escolher se eu quero a representação disso para cada semana para cada mês ou por ano e ele vai agrupar os dados semana, mês ou ano aqui em 7 minutos eu consigo escolher a camada que eu quero trabalhar e outras configurações também o tempo que vai ficar em milissegundos cada frame então tem uma série de funções aqui que a gente pode trabalhar e exportar então aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver diretamente mas os casos então aqui para cada dia ele está colocando ali os pontinhos verdes mostrando ao longo do tempo como que foi evoluindo a dispersão aqui em vermelho o primeiro óbito então aqui embaixo ele apresenta ainda a data então os óbitos e isso é possível de ser feito eu vou fazer aqui uma pausa não no vídeo mas aqui para trocar por semanas porque aí vai ficar uma animação mais rápida só para a gente poder mostrar aqui de forma mais rápida o processo mas a ideia é aqui que está em jogo é a ideia da dinâmica do processo então é isso e hoje nós temos a possibilidade de fazer representações mais dinâmicas veja ali por semana então como que está sendo como foi na verdade muito bem então são possibilidades aí de representação mapas de fluxo mapas dinâmicos ao contrário do que se fez no passado com os mapas estáticos ainda são úteis claro e podem ser utilizados aqui a associação com a variável visual valor mais a ideia de fluxo hoje a gente consegue obter ela essa noção de fluxo utilizando esses recursos bom e aqui eu também chamo a atenção de vocês aqueles que vão dar aula porque hoje os professores de geografia que querem fazer diferença seria interessante usar essas ferramentas porque podem produzir os seus próprios mapas para poder discutir um fenômeno em sala de aula e levar os alunos a um processo de reflexão e eles inclusive também podem participar da construção desse mapa que seria ainda mais interessante bom um outro tipo de mapa é o mapa de densidade de pontos ou dot map esse dot é o ponto que apresenta uma quantidade associada a ponto e os pontos cada ponto vai ter um valor de referência mil mil duzentos dezesseis isso é configurado na hora em que o mapa é produzido a ideia é que ele transmite a intensidade do fenômeno agora esse é um processo aleatório então aqui exemplo de quantidade um ponto duas mil pessoas mas nos softwares quando a gente lança isso na verdade ele faz isso de forma aleatória ele não está colocando aqui no mapa cada pessoa ou cada quantidade no seu devido local de qualquer forma ele dá uma ideia de concentração do fenômeno a partir de um mapa como esse daqui por exemplo você pode gerar ainda um mapa de kernel bom o outro tipo de mapa agora para dados qualitativos é o mapa corocromático então corocromos as várias cores aqui então para dados qualitativos e a principal variável nesse caso é a cor enquanto matiz então aqui o mapa das mesorregiões é um mapa corocromático cada croma indica um indivíduo neste mapa mais uma vez esses mapas eles podem ser combinados por partir de sobreposição de mapas e é difícil às vezes a gente separar o que é uma coisa e o que é outra aqui é aquele tipo de aba que eu comentei com vocês que pode ser utilizado para poder criar essa relação com a variável visual tamanho bom para fechar aqui o assunto dos diferentes tipos de mapa deixa eu só ver o tempo como está 47 dá para poder fechar bem a gente vai falar um pouco ainda sobre a questão da visualização cartográfica na percepção do fenômeno saber o tipo de mapa saber o tipo de variável visual é uma questão então aqui quando eu falo dos principais tipos de mapa eu começo chamando atenção e sempre chamo bastante atenção quem é o usuário desse mapa qual o significado cognitivo que eu quero levar qual que é a informação que eu quero levar e a partir do perfil do usuário e do tipo de informação eu seleciono as variáveis visuais e esse conjunto define o tipo de mapa que será utilizado mas é muito importante ter em mente que deixa eu só voltar aqui ao ponto que nós estamos que a percepção ela tem que ser trabalhada como um todo uma vez pronto o mapa muito bem eu sei quem é o usuário eu sei qual é a variável visual eu sei qual é o tipo de mapa mas eu tenho que pensar no processo de percepção por parte do usuário então aqui entra um pouco de como que a gente tem que fazer uma reflexão sobre os próprios tipos de mapas e variáveis visuais a a visualização cartográfica também chamada de geovisualização talvez alguns autores façam a diferença entre os dois termos é uma apropriação então da visualização científica deriva da visualização científica e com abordagens diferenciadas essa visualização cartográfica está descrita principalmente na corrente norte-americana lá no Visualization and Modern Cartography então essa é uma principal obra para poder se trabalhar agora é importante chamar a atenção que a ideia de geovisualização e a ideia de visualização cartográfica ela foi tratada lá em 1967 também por Bertin mas de uma forma diferente com termos diferentes mas então ela vem sendo mais enfatizada para autores como Taylor como McCracken e outros e aí quando a gente fala aqui do McCracken ele fala assim do tipo de uso que é feito do material grau então ele apresenta aqui essa figura aonde o processo o nível de interatividade ele aumenta quando a gente trabalha mais as concepções mais preocupado com o processo de visualização e ele diminui como quando a gente vai mais preocupado com o processo está mais concentrado no processo de comunicação e aí também aqui como é um cubo para o lado de cá desse cubo a gente tem para o lado de cima desse cubo uma percepção de um público maior enquanto que aqui de um público menor bom a preocupação então é o grau de interação entre o usuário e o mapa e que depende além do perfil do usuário da forma de veiculação do layout e do objetivo da representação temática por isso que tem que ser feita aquela reflexão inicial sobre qual que é o objetivo é uma comunicação mais geral é um padrão que eu quero ou é o detalhe que eu quero no livro de cartografia digital geral digital e temática a gente apresenta lá dois tipos de pensamentos sobre mapas são mapas de dados geospaciais esses MDGs e os mapas de padrões espaciais os MSPS que na verdade aqui ele tem essa preocupação de discutir olha eu quero uma coisa mais detalhada mas mais preocupada com o dado científico em si portanto eu estou lidando com um público alvo mais especializado portanto eu estou indo aqui para uma dessas pontas do cubo de um público mais privado ou seja mais particular de questões muito muito pontuais ou estou lidando com o outro lado do mapa da produção cartográfica que é mais preocupado com a comunicação gráfica como um todo com um padrão espacial que eu estou observando e para um leque mais amplo de usuários então tem que pensar nisso também o próprio Bertin já utilizava esse termo então ele chamava de mapas para ler e mapas para ver sendo os mapas para ler aqueles que tinham baixa interação com o usuário objetivam responder a perguntas como o que que há em tal local quais são as dimensões quais os limites espaciais então esse aqui tem baixa interação com o usuário não é para qualquer tipo de usuário são mapas que demandam mais tempo para a percepção da informação para a extração da informação os usuários desse mapa são em geral especialistas esse tipo de mapa tende a se localizar no canto superior do espaço 3D apresentado por Macacren e por Taylor mapas de uso da terra mapas pedológicos cartas topográficas são exemplos desse tipo de mapa os mapas de padrões espaciais eram chamados de mapas para ver lá por Bertão então são conhecidos como os mapas para ver e eles são similares a gráficos a ideia é que você tem uma nova informação ali que se você bata o olho e captura um padrão um conjunto de dados e até mesmo descubra uma nova informação ali facilitando o processo de comunicação esse mapa tende a se localizar no canto inferior frontal do espaço 3D apresentado lá epidemias violência desenvolvimento socioeconômico vulnerabilidade são exemplos de temas apresentados nesses mapas como eles objetivam a percepção geral do fenômeno e não a consulta do dado a consulta ao dado exatamente quantas pessoas estão excluídas socialmente no município de Betim em Minas Gerais não é isso eu quero ter um padrão de exclusão social então como eles objetivam a percepção do fenômeno eles devem ser eficazes e diretos no processo de comunicação tem que estar preocupado mais em formar o padrão que você quer comunicar do que comunicar um dado particular dentro daquele padrão os autores afirmam então que se o tempo gasto na aquisição da informação a partir do mapa é maior do que a aquisição do dado lá na tabela então essa construção não fez muito sentido então assim como os mapas de dados geospaciais os mapas de padrões podem apresentar um ou muitos temas simultaneamente contudo a presença de muitos elementos visuais eleva o grau de complexidade e reduz o grau de interação com o usuário nesse caso a percepção do global do fenômeno pode ser inviável inacessível ou remeter ao usuário uma análise pontual que seria melhor então fazer uma coleção de mapas então aqui eu dou um exemplo de um mapa com excesso de dados é o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais da Federal de Santa Catarina lá do CEPD 2013 repara que aqui nesse mapa eu tenho um diagrama setorial também chamado nesse caso aqui de gráfico de coroa depois vocês vão ver lá nos tipos de gráficos que eles têm nomes diferentes mas são variações do mesmo tipo de gráfico e repare que eu tenho aqui embaixo os temas que são os desastres por exemplo tornado movimento de terra erosão linear mas eu não sei quanto a vocês mas se a gente parasse para poder observar aqui esses dados menores eles não permitem que a gente crie um padrão espacial o padrão espacial que está acontecendo para esses dados menores aqui ele é inviável ou seja eu pelo menos acredito que a maior parte dos usuários não consiga estabelecer um padrão mental para o Brasil um padrão espacial para o Brasil do que acontece com esses movimentos menores com esses desastres menores eu consigo até ter uma ideia e aí eu começo a isolar e analisar pontualmente por exemplo quando eu falo de seca seca ocorre mais no nordeste ocorre talvez em segundo local mais na região sul depois no sudeste repare que eu estou perseguindo um tema eu não estou olhando para o conjunto dos meus dados e nem estou olhando para todos os dados que estão descritos aqui nesse diagrama setorial aqui chamado de gráfico de coroa neste caso eu rastreei um dos temas e agora eu vou buscar o padrão espacial para esse tema para depois eu partir para o segundo tema agora eu vou me perguntar sobre inundação então inundação muito bem agora eu começo a rastrear o segundo tema mas aí eu já perdi um pouco do primeiro padrão depois eu vou aqui para cheia e aí depois eu vou para granizo por exemplo já me perdi já não tenho mais um padrão de como que isso funciona nós temos que tomar muito cuidado com a ideia de mapa para ver e mapa para ler porque talvez neste caso deste mapa aqui teria que ser testado mas a solução melhor para poder traduzir rapidamente isso aqui para fazer uma comunicação gráfica mais rápida talvez fosse um gráfico ou quem sabe até mesmo reorganizar todos esses dados e fazer um mapa de síntese ou até mesmo deixar os dados na própria tabela e comentar eles em partes diferentes da tabela então nós temos que ter esse cuidado se eu fiz um mapa mais uma vez em que a complexidade dele é muito grande e o tempo necessário para absorver a informação é maior do que a consulta a própria tabela então eu perdi meu tempo já que é mais rápido obter o dado diretamente na tabela ou em outro tipo de veículo de comunicação bom então aqui são aquelas soluções que já foram discutidas que a gente tem que pensar se a gente usa uma coleção ou uma subposição uma outra questão que ajuda no processo de uma outra teoria que veio ajudar no processo de percepção dos mapas para além da variável visual e para além do tipo de mapa é a questão da gestalt então a gestalt ela tem a preocupação de como a mente humana capta a informação e observou-se que ela capta inicialmente como um todo e a seguir ela inicia um processo de desmembramento e absorção das partes que compõem aquela informação então em outras palavras a interação das partes gera uma informação que é maior do que a soma de suas partes então a gente tem que ficar atento que quando o usuário se deparar com o mapa é como se fosse essa figura que no primeiro momento gera a ideia de que são duas pessoas idosas uma de frente para a outra mas que na verdade depois eu começo a fragmentar isso eu vejo aqui uma pessoa sentada com um balaio na cabeça aqui um rapaz tocando violão com um chapéu na cabeça aqui uma porta lá nos fundos uma lâmpada que ilumina isso uma cortina entreaberta um pano aqui então quando eu começo a separar isso eu vejo que não era aquilo que eu estava percebendo inicialmente mas por que isso na verdade? porque a mente humana trabalha assim no primeiro momento ela capta o conjunto dos dados para depois ela começar a fragmentar esses dados e começar a perceber os detalhes e separar isso para poder depois reorganizar isso novamente então a gestalt ela chama atenção da gente para isso a gente deve lembrar que o próprio plano ele ajuda a gente com a separação dos indivíduos e que ele tem capacidade limitada ou seja eu não consigo colocar tudo que eu quero num único mapa então aqui estão as principais propriedades da da gestalt as leis da percepção da gestalt as funções complementares a continuidade que veja que no caso dependendo de como eu aproximo a pessoa faz leituras diferentes eu vejo uma coisa mas é outra coisa então eu vejo isso aqui como sendo duas coisas mas na verdade eu vejo como sendo essas duas mas podem ser essas duas aqui a invariância que é muitas vezes também nem sempre a gente vai ter a capacidade de perceber o mesmo elemento visto em diferentes posições diferentes contextos a reificação que é a tal da ilusão do contorno nós criamos um contorno dependendo de como as formas se dispõem no espaço então veja que no caso parece que isso aqui é um monstro do lago Ness isso aqui parece ser uma esfera e não tem essa esfera aqui mas é nós que criamos isso então dependendo de como eu coloco os elementos no mapa no meu mapa final esses elementos vão estar trabalhando com o usuário dependendo de como eu usei as cores o usuário vai estar percebendo coisas diferentes e às vezes eu inclusive posso utilizar isso a meu favor como por exemplo essa característica aqui do closer do fechamento que é automático quando há linhas tracejadas o próprio usuário se encarrega de fechar essas figuras aqui no livro de cartografia temática mesmo não sei se eu vou conseguir carregar aqui a tempo talvez eu faça aqui uma pausa peraí ok localizei aqui então então veja eu já mostrei para vocês esse mapa antes reparem que aqui no caso eu usei a variável visual orientação sobreposta a um outro tema e eu não estou delimitando aqui eu não estou usando uma linha para delimitar a área de interesse aqui por quê? porque o próprio usuário ele já consegue entender que pela disposição ele mesmo fecha mentalmente isso daqui então sabendo que o usuário faz isso eu consigo limpar ainda mais o meu mapa sabendo que o meu usuário pode produzir isso eu evito que isso aconteça então agrupamento por proximidade então também dependendo da forma como as coisas se dispõem o usuário agrupa isso ou ele percebe por similaridade então veja que isso aqui são coisas que eu posso fazer uso disso para poder fazer com que a representação fique mais leve e que a percepção fique mais rápida então aqui no livro vem a apresentação do que é cada uma dessas questões da gestalt cada uma dessas características que a gestalt apresenta muito bem então aqui já deu uma hora e três eu apresentei os tipos de mapas e falei um pouco sobre a geovascularização e sobre a gestalt no processo de construção e percepção dos mapas vou fazer um segundo vídeo ainda complementar a esse com outros tipos de mapas com outras possibilidades e com outras informações então fechando aqui a quarta semana e aí Obrigado.